Sérgio Mário Martins apresenta ainda a mostras dos projetos realizados na escola O projeto de formação para a cidadania, oferecendo a lei Maria da... O desfile da Independência do Brasil reuniu centenas de pessoas nesta sexta-feira no centro de Picos Música Às sete horas da manhã, aconteceu o hasteamento das bandeiras na Praça Josino Ferreira, em frente ao Museu Osildo Albano A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Pai de Picos, fez a abertura do desfile cívico-militar O desfile da Independência atrai centenas de pessoas para a Avenida Nossa Senhora de Fátima Que encaram o sol forte e o intenso calor para acompanhar o 7 de setembro Ano após ano, o sentimento de patriotismo e o orgulho de ser brasileiro são renovados Ah, muito boa né cara, tá bem organizado, tá bonito É muito importante, graças a Deus nós temos essa festona aí, o pessoal aqui, tudo acompanhando aqui Mas se não fosse isso aqui, rapaz, não tinha mais o que fazer não A única coisa que a gente ainda curte um pouquinho é o 7 de setembro, o pessoal tudo alegre, bonito O desfile foi organizado pela Secretaria de Cultura de Picos em parceria com o Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Grupos Sociais E contou com a participação de 38 instituições Nós contamos com a participação de todas as secretarias do município Como saúde, educação, serviços públicos, obras, o apoio intenso da Secretaria de Trânsito Então é um momento que a gente prepara, passa mais de um mês nos preparativos Para realizar uma festa que o povo picoense gosta de prestigiar Nós temos que manter esse sentimento de civismo, disciplina, num momento tão difícil que passa o país Isso não pode deixar, isso eu fico satisfeito em ver as pessoas participando, o povo participando É uma forma de mostrar que esse país só vai para frente com disciplina Um ponto alto do evento foi o desfile dos militares, que arrancou aplausos do público Representa para nós, todos os brasileiros, o resgate dos nossos valores Valores de ordem, disciplina, progresso que nós procuramos Então é um dia para nós comemorarmos as realizações, o trabalho E também um dia de esperança, de futuro mais promissor para todos nós brasileiros Este ano o desfile teve como tema Picos, terra de todos os povos Eu gosto das pessoas desfilando, das escolas O que você acha mais bonito no desfile? Eu gosto das pessoas marchando Música Música Música